Rapaziada, eu tô gravando esse vídeo e tem uma parada bizarra que aparente estar muito próxima de acontecer, tá ligado? E aí, tem duas possibilidades que... são duas possibilidades insanas, só que uma, se for dessa maneira que tudo indica, cara, não dá. Alguém precisa, sei lá, acordar esse cara, esse chinês, na real ele não é chinês, ele é de Hong Kong. Como você é burro... Hong Kong, ele não é chinês, porque é um território... caraca, não sei. Quem nasce em Hong Kong... é? Filho da puta, você, cadê você? Por que não trabalha? Hong Kong Gaze, então, colecionador Hong Kong Gaze, algum amigo próximo, alguém que conhece o cara, precisa dar, mano, um papo na cara dele e não permitir que ele... Caraca o dinheiro dele, ele faz o que ele quiser, mas vai ficar zoado, pode ficar zoado, então, enfim. Qual que é a fita, guys? O Chris, esse colecionador aqui, ele já é um dos maiores colecionadores do mundo, assim, ele tem itens de coleção mesmo, o inventário dele é sensacional. Então, eu vou mostrar aqui, Dragon Lore Factory New, com 4 adesivos Titan, uma 0.004. Então, já estamos falando aqui de... eu não faço ideia, uns 300 mil dólares. Esse item aqui vale mais de 1 milhão de reais. Ele tem, possivelmente, o Desert Eagle mais cara do mundo, que é essas chamas, com 4 adesivos Reason Gaming. Vou de 0.007, cada adesivo desse custa em torno de 45 mil dólares, ou seja... Ah, mano, ignora o preço da Digo, a Digo custa 300 dólares, não sei, por aí, mas cada adesivo 45, então, né, façam as contas. Wild Lotus, com 4 adesivos powers, 0.005, uma skin também de mais de 1 milhão de reais, aqui vários itens baratíssimos, mas ele tem coisa mais interessante. Isso daqui, ele ficou abrindo caixa pra caramba e poluiu o inventário dele. Mas, ó, faca, Butterfly Emerald. E essa Butterfly Emerald dele tem um float excepcional e é limpíssima, cara. Olha, não tem uma mancha escura, mano. Platern 911, eu arrisco dizer que... Caramba. É, mano, é melhor que a minha, cara. Olha isso. Ele é muito superior à minha, você consegue notar ali que a minha tem umas manchinhas escuras. Eu diria que ele tem a Butterfly Emerald mais limpa do mundo. A K47 X-Ray, eu acho ela ridícula, mas ele tem aqui uma com 4 dignitas. É um item que, mano, vale aí seus 200 no reais fácil. Enfim, o inventário dele é excepcional, loucura, loucura, loucura. E, recentemente, ele fez uma compra que tá indicando algo. Ele tá com 4 Abbey Powers no inventário. Ele tem 3 dignitas, então ele deve estar atrás de mais um pra fazer uma outra loucura. Mas vamos falar do Abbey Power. Ele tá com 4 Abbey Powers. Cada adesivo desse aqui vale 45 mil dólares. 45 mil dólares, 230 mil reais, né? Então, assim, de adesivo aqui, ele tem 920 mil, né? 920 mil, 1 milhão de reais em adesivo. O Abbey Powers varia de 45 a 50 mil dólares. Sabemos também que, exceto a G3 SG-1 e o Revolver, todas as outras armas do CSGO suportam 4 adesivos. Então, você consegue colar 4 adesivos em todas as armas do CSGO, desde pistolas a rifles. Exceto a G3 SG-1 e o Revolver, que você consegue colar 5. Então, vamos ignorar essas duas. Onde será que ele colaria? Inicialmente, surgiu a tese que ele colaria esses 4 Abbey Powers em uma M4-1S Printstream. A skin Printstream, cansei de falar dela aqui no canal. Tanto pra desertivo, quanto pra M4-1S. A skin mais bonita, mais insana lançada aí nos últimos 3 anos, pelo menos. E ele adquiriu uma M4-1S Printstream Factory New Statist Track. Um float 0.00. Não é a com o 11º melhor float do mundo. Ela tá na posição de 118, então não tá entre as tops mundiais. Mas não importa, é uma 0.00. Isso já basta. E todo mundo começou a especular que ele faria esse Craft. Mas, como tudo todo, entretanto, ele colou 3 adesivos Runtime na M4-1S. São adesivos baratos. Pra ele é barato, então ele pode raspar a hora que ele quiser. E colar os Abbey Powers, que não vai fazer diferença nenhuma. Mas, de verdade, eu estou orando, torcendo, pra que esse não seja o Craft. Porque, mano... Imagina que tem muito colecionador, muito cara que tem muito, muito dinheiro, só que eles não manjam tanto. Tudo bem que isso que eu vou falar é gosto. Mas quase todo mundo concorda. M4-1S, principalmente. M4-4 não. H-47 também não. Alp também não. Mas M4-1S não pega StatTrak se for pra colar adesivo, cara. Porque fica ridículo. O StatTrak com 2 kills estraga, literalmente, um adesivo. Fica nojento. Então, assim, pô... Ele... Mano. A segunda melhor M4-1S do mundo, que tem 4 zeros depois do ponto, não é StatTrak. Se ele faz uma não StatTrak, fica muito melhor. Vou mostrar aí pra vocês. Fica muito, muito melhor. Eu torço muito pra acontecer isso daí. Não há ainda nenhum Craft de Reason, I-Bike Power ou Titan. Quatro colados em uma PrintStream. Nem Desert Eagle, nem M4-1S. É o que todos esperamos. É provável, sim, que isso venha a acontecer. Na real, todo mundo achou. Só que, de ontem pra hoje, uma coisa mudou na metade dele. Ele tá com dois novos itens. Um desses itens, eu já mostrei, é a Dragon Lore Factory New com 4 Titans. Outro item é uma Dragon Lore com um Hellraiser. Não tem um float excepcional, um float 0.0c100, ligado? Mas qual que é a fita? Duas Dragon Lores uma do lado da outra. Uma tem 4 Titans. A outra, enfim... Ele tem 4 adesivos I-Bike Power no inventário. Eu tô achando que ele ia fazer o kit Fire and Ice. Ele vai deixar uma Dragon Lore Ice e uma Fire, a Titan e a I-Bike Power, respectivamente. Pra isso, ele teria que raspar o adesivo da Hellraiser, que é um adesivo aí de 3.000 dólares. Eu, de verdade, acho que eu não deveria fazer nenhum dos dois Crafts. Até porque já existe uma WP Dragon Lore com 4 Power powers. Um float muito superior a essa. Essa nem tem um float bom. Eu queria que ele fizesse na M4-1S, mas não nessa. Então, Cris, acorda, meu mano. Por favor. Não gasta esses 1 milhão de reais numa Star Trek. É gosto, eu sei. Mas você também se arrependeria, eu garanto. Só lembrando todo mundo. Esse mês, pra quem utiliza o pão, receba. Lá no CSGO.net, eu vou estar sorteando aí vários itens, várias luvas. Pedreiro, receba. Tá ligado? Faz sentido. Butterfly, Crume, Swab, igual tu falem. AK-47, Fire Serpent. Usem o pão, receba. Formulário na descrição. Valeu. Então, próximo dia aqui no canal, abaixo 137. Comenta sua opinião. Comenta o profundo do Cris também pra ele não fazer isso. Isso não, cara.